É isso aí, Mestre André, estamos aqui num país muito lindo, né? E a gente não perde tempo tirando fotos, a gente perde tempo treinando, correndo atrás do objetivo. A gente poderia agora estar passeando, poderia estar tirando fotos lá na... Na Igreja Negra. Na Igreja Negra. No Paris. Poderia estar em Paris tirando foto, mas a gente não quer status. A gente quer treinamento, a gente tem um objetivo. Onde a gente estiver, a gente vai treinar. Entendeu? Então, o foco de um guerreiro, de um campeão é essa. Por mais que eu esteja na França, o meu foco é o mesmo, eu não mudo. E o Mestre André está me ajudando muito nos treinos, sem medo também. A gente está treinando todos os dias, a gente está localizado aqui na casa dele, na França. Dois convites para Paris e ele recusou para poder ficar treinando, porque ia gastar oito horas para ir, oito para voltar. Exatamente. Então, o foco é isso, galera. Independente de onde você esteja, onde você vá, não deixe de treinar. Não deixe de manter o seu corpo. A sua responsabilidade como esporte. Entendeu? Tamo junto. Valeu!